Galera, eu estou aqui com uma peça do caminhão, segundo o boiadeiro, o popular rolamento de centro do caminhão, e ele quebrou essa peça aqui, então eu vou mostrar para vocês como é que se faz para soldar ele com o eletrodo 7018, que é o eletrodo apropriado para soldar esse tipo de serviço. A gente solda com o eletrodo para inox, o 308, que é para inox, presta, mas tem muita gente que diz que trinca fácil, então o aconselhado mesmo, certo para o serviço, é o eletrodo 7018, porque muita gente acha muito difícil soldar com o eletrodo 7018, que na realidade não é mesmo muito fácil não, é complicado, mas com essa dica que eu vou passar bem aqui para você, vai ficar mais fácil, bem mais fácil você soldar com o eletrodo 7018, é um eletrodo bem complicado. Ó galera, nós estamos aqui com o eletrodo, deixa eu ver aqui pertinho para o pessoal ver como é 7018 mesmo, não sei se vai dar para pegar, tá ruim o número aí, será que dá? Ó, o eletrodo é 7018, esse eletrodo ele tem a mania de agrudar, ele agruda muito e ele também é muito difícil abrir o arco, dificilmente você consegue abrir o arco nele, e uma das as principais coisas que faz o eletrodo não abrir o arco é o seguinte, é amperagem alta, parece brincadeira galera, mas é ó, amperagem alta, ele abre o arco ali e corta ligeirinho, abre o arco e corta ligeirinho, triscou aqui, dá aquela faísca, mas aí isola, o que que acontece, vou explicar aqui para vocês, traz aqui pertinho, deixa eu tentar explicar para vocês aqui como é que funciona, ó galera, peraí, deixa eu tirar bem aqui essa luz, vou ver se eu consigo explicar para vocês, aqui, a alma do eletrodo eletrodo é isso que está dentro do eletrodo, é o ferrinho, o ferrinho aqui é a alma do eletrodo, isso que está em volta, deixa eu ver se eu tento, peraí, ó, aqui, isso aqui é o revestimento, a pólvora, o revestimento, quando desmancha lá ele fica cobrindo lá a solda, que escória, é o revestimento do eletrodo, essa alma do eletrodo, quando você aumenta a amperagem, quando você aumenta a amperagem, que você trisca, o que que acontece, a alma do eletrodo ela derrete muito rápido e o próprio revestimento isola, dá aquela isolada, que o que abre o fogo é a alma do eletrodo, a alma do eletrodo é ela que dá o curto, para fazer aquela chama abrir, abrir o ar e a escória que o revestimento se encarrega de não deixar grudar, não encosta diretamente na alma do eletrodo, então isso aqui vai se derretendo, isso aqui vai se derretendo, é um negócio meio maluco galera, isso aqui vai tipo aquelas bombas, aquelas bombazinhas, é a mesma coisa do estupim, que bota lá para explodir lá poço, para explodir pedra, mesma coisa, isso aqui vai se derretendo, se derretendo, junto com a alma do eletrodo, aí com a amperagem muito alta, a alma do eletrodo se derrete primeiro, aí o revestimento isola, é isso aí que faz ficar mais difícil soldar com o eletrodo 7018, eu vou botar a amperagem baixa, com 75 amperes, eletrodo de 2,5 e aí vai conseguir se derreter junto, vai conseguir a alma do eletrodo, aí se acabando junto com o revestimento, entendeu, aquele negócio, tudo certinho, se a alma do eletrodo se derreter primeiro, o revestimento vai isolar, se o revestimento se derreter demais, vai ficar muito alto na amperagem, não dá certo, acho que você vai entender, a alma do eletrodo tem que se derreter junto com o revestimento, então vamos ver se isso funciona mesmo, eu acredito que funciona, com experiência própria, já tentei muito, fazer de um jeito, fazer de outro, e o jeito mais fácil que eu encontrei, foi esse, esse que eu estou explicando para vocês, vamos lá, vou botar aqui minha luva, viu galera, já dá para sentir como o bicho é ruim de derreter, não vai botar também a pera muito baixa não, viu, ó galera, meio que isolou, né, isso que eu quero dizer para vocês, ó, aonde ficou lá a alma do eletrodo, ó, ficou lá dentro, viu, e o revestimento completamente fora, então, por isso que isolou, por isso que isolou, o que acontece, eu tenho que baixar mais a amperagem, só não vou baixar mais galera, porque se eu baixar mais do que o que está aí, aí não vai ficar uma salda bem derretido não, então eu vou tentar saldar desse jeito mesmo, se eu aumentar mais a pera, aí já piora mais. Olha aí, encheu bem cheinho aquela, olha ver que ficou a salda aí, ó, este eletrodo 7018 é valente, deu o óculos aí comigo, olha a salda aí, mais ou menos, muito difícil saldar com o 7018, não é assim tão fácil não, usa o óculos galera, usa o óculos na hora de bater essa borrinha aí, vocês viram que eu bati aí sem óculos, mas não é legal não, que de gosto. Vamos lá, do novo. Qualquer vaciladíssima, você dá na mão, dá muito bom. Vem vacilando aqui, quase voltando a perder o final da peça aqui. Viu galera? Qualquer vaciladinha que você dá na mão aí, corta a corrente. Pois é, agora aqui eu vou ter que dar uma esmerilada, que essa peça aqui tem que encostar lá no chassi, ou lá no, na peça que segura o rolamento sempre. Então galera, é isso aí, eu vou esmerilar aqui aí, mostrei no vídeo como é que ficou. Então é desse jeito aí, uma das dicas para você soldar com o eletrodo 7018, é essa aí. Você não pode aumentar demais a amperagem. Esse eletrodo 7018, ele tem um alto poder de penetração. Ele derreteu bem, você sentir que ele está soldando direitinho, bem legal, está primeiro. Ele penetra bem, é que falta atravessar a peça, aqui pelo lado de dentro. Quase atravessa aqui por dentro. Se vira aquilo, quase atravessa essa peça, essa peça é bem grossa. Aqui é porque eu soldei por dentro também, essa outra aqui. Soldei por dentro. Olha aí, vem aqui, ele atravessou um pouco, ó, para dentro, viu? Esse é um eletrodo que tem muita penetração. E é bem garantido que você está soldando peça que faz esforço, peça que faz bastante força, é bom você soldar com o eletrodo 7018. Então é isso aí. Olha aí, galera. Esmeriladinho, viu? Soldando aqui, ó. Ficou bem legalzinho. Se ele está aqui agora, que vai pegar a peça certinha aqui em cima. Aqui é onde eu quase estrago, ó. Derreteu um pouco aqui, não tem nada não. Essa aqui é uma peça bruta. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Tchau. Tchau.